E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper, F16C Viper, dando continuidade aos nossos vídeos com qualidade 4K pessoal, F16, o vídeo anterior foi sobre o rádio VHF, eu dei uma passada rápida lá e na hora que eu fui mostrar um negócio lá eu não gostei. Então vou voltar lá de novo e vou mostrar só o rádio UHF, eu mostrei o VHF no vídeo anterior, agora vou mostrar o rádio UHF, porque o preset, dá uma olhada aqui no mouse à direita da tela, o preset do UHF, deixa eu ver aqui, 257, ah o preset é 8, Nossa senhora, acho que eu errei lá, peraí pessoal, estou falando comigo mesmo aqui, tem essas coisas até, vamos ver se ele funciona com o preset, que é o preset 8 e com a configuração normal, que é 257, 950, vamos carregar aqui rapidinho, já já volto. Beleza, 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 já estamos aqui dentro da aeronave, vamos usar o rádio, o rádio UHF do backup, só dá um zoom aqui, peraí, 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 deixa eu colocar uma luz aqui, que é de manhã e está batendo sombra aqui. Beleza, beleza, UHF, UHF, lembrando-se bem que ele tem que estar na posição de backup, senão não funciona, só configurar ele rapidinho aqui, vou deixar no manual, deixa eu tentar um negócio aqui, peraí. Manual, boot, preset, estava errando o preset, eu tinha anotado, ele esqueci, preset 8, preset 8 no rádio de backup, deixa eu ver se funciona aqui pessoal, vamos colocar aqui, backup, UHF, UHF. Preset 8, configurar o lado, lá no editor. Beleza, agora gostei, agora gostei, gostei, vamos trocar o preset aqui. Preset 9, é lógico que não vai funcionar, né, se lá, lá dentro do editor está salvado como preset 8 pessoal, vou voltar lá e mostrar para vocês. Peraí, só tirar esse cara aqui. Vamos ver se ele responde ali, é lógico que ele não vai responder, o preset aqui é outro, mas tem que estar no backup. Moodin, né, aqui, boot, preset, volume no máximo, mas você tem que configurar lá dentro do editor, é lógico, né. Vamos cancelar aqui. UHF, é, abort. 4, 3, 1, abort, takeoff. 4, 3, 1, taxid parking area. Beleza, agora vamos desligar esse aqui. Volta pra cá. Beleza, UFC. Pode deixar o volume, já que tá, o vídeo é rapidinho. Vamos tentar, vamos fazer a configuração aqui no dead aqui da frente, que é a mesma coisa. Quando esse aqui der defeito, você tem esse backup aqui, viu. É coisa simples, é coisinha boba, mas fazer o que, né. É aqui, a UHF. Aqui, geralmente, se coloca o preset, no meu caso é 8. Vamos dar a ENTA aqui, UHF, 8. UHF. 4, 3, 1, request takeoff. Tá desligado aqui, é o rádio aqui da frente. 4, 3, 1, cleared attack into runway 32. Entendeu, pessoal? Trabalhar com preset é bem melhor que trabalhar com frequência. É lógico que você, como piloto, lá quem configurou, só você. Pera aí, é só sair aqui. Aqui quem configura é você. Vamos imaginar que esse aqui faça parte da sua missão. Você anota a frequência e configura o preset. É bem mais fácil você anotar só um número, 2, 3, 4, 19, 20, que anotar esse monte de número. É lógico que você tem que saber da frequência, né. Com o preset fica muito mais fácil configurar o rádio. Mas você tem que fazer isso aqui. Você tem que configurar o rádio aqui. Ainda não me lembro quanto essa configuração é para alas, ou seja, é elemento do seu próprio grupo de voo. Ou um AWAC, por exemplo. Ou uma aeronave de reabastecimento aéreo, né. É por isso que o rádio ainda tem de evoluir. Isso aqui é o básico do básico. Se você souber isso aqui, você vai para qualquer lugar. Valeu, pessoal? Espero que tenha sido útil. É, DCS World F16C Viper na versão beta. E lembre-se bem, pessoal. Não esquece de dar o joinha. E lembre-se bem mais ainda. Vídeos com qualidade 4K. Valeu, fui! E lembre-se bem mais ainda.